O que nós queremos? Que pergunta é essa, Janaína? Eu tenho diversos formulários que circulam por todos os meus cursos e eu também recebo muitas mensagens, converso com muitos professores e eu venho mapeando isso, o que os professores querem para a vida deles. E eu vou materializar isso nesse momento para vocês. Primeira coisa, os professores querem ter a oportunidade de estar mais em casa. Eles querem estar mais em casa com a família, ter essa oportunidade de estar junto da família. Outra coisa, eles querem ter a oportunidade, a liberdade, por exemplo, hoje eu preciso ir num médico, eu vou ali, eu consigo, eu não preciso criar todo um sistema, alguém para me substituir, que não sei o que, para que horário, para conseguir ir num médico, eu quero ter a liberdade, se eu precisar ir num médico, eu consigo ir. E do lado desse, se eu quiser ir viajar, que não seja apenas em julho ou apenas em janeiro, eu conseguir viajar, ir ali dos carros. Os professores falam, Janaína, eu gostaria de não ter que me deslocar tanto para chegar no meu trabalho. E essa família reunida, também muitos professores me dizem que eles gostariam de ter a oportunidade de auxiliar mais os seus familiares. E a solução, né? Então, diante disso tudo, né? Eu quero trazer para vocês aqui a solução para que vocês possam conquistar todas essas coisas e as outras que eu não mencionei aí e que vocês possivelmente têm como desejo, né? Vocês têm como vontade aí na vida de vocês, tá? Então, a solução é, você precisa empreender, tá? E professor pode sim empreender. Ninguém contou isso para vocês na faculdade, ninguém contou isso para vocês no mestrado, ninguém contou isso para vocês no doutorado, na especialização, seja lá no que for que você tenha feito, mas eu estou contando isso para vocês. Vocês podem empreender. E aí E aí Obrigado.